E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E estamos indo pra onde hoje? Castelo das Peças no Tabletop Day. Estão indo pra lá, os amigos todos estão indo também. Vamos jogar pra caramba, vamos trocar ideia, vamos bater papo. Então fica com a vinheta e curte o que aconteceu no 95º Castelo das Peças. E aí, rapaziada, estou com o Kukinha aqui, meu brother Leandro Pires, que hoje veio falar pra gente aqui do Tsukiji, não é isso? Tsukiji. Como é que está a parada, como é que vai ser o lançamento dele? Primeiro, explica pra galera o que é o Tsukiji, qual é a ideia do jogo, como é que ele funciona. É, o Tsukiji é um jogo de cartas, rápido, estratégico. Você é um dono de restaurantes que você está tentando manipular os preços dos peixes no mercado pra comprar barato pro teu restaurante e no final do jogo tentar que teu restaurante seja o que adquira mais dinheiro. Você vai adquirir esse dinheiro em função dos peixes, né? Isso. Você vai comprando peixes que ele é mais valorizado. Exatamente, você vai tentar manipular o mercado dos peixes que você mais comprou. E maximizar o lucro dele. Exatamente. Saquei. E a mecânica do jogo é o Home Set Collection com leilão, não é isso? Bem um leilão, é um mais ou menos um falso leilão. É o bidding, você afeta uma estradeira. Bid fechado, mas não é bem um leilão. Você não está leiluando, mas você põe valores escondidos, né? Isso, você vai fazer uma avaliação escondida, todos os jogadores avaliam todos os... Bota os valores escondidos e eles se revelam ao mesmo tempo que vai definir o quanto valorizado... Quanto cada lote vai ter de valor e no final dessa fase, cada um vai comprar um lote daquele e levar pro restaurante. E como é que vai ser a distribuição dele, Leandro? Vai ser venda direta, vai ser financiamento coletivo, como é que está funcionando isso? O jogo está fechado pela Redbox, a gente vai fazer financiamento coletivo, só que a gente ainda não tem definido muita coisa. Valores, metas, essas paradas... Não, a gente está em fase final de teste de extra, essas coisas, e está bem encaminhado. Deve sair no meio do ano, deve estar saindo. Mais pra frente, gente. Isso. Beleza, valeu, ocupado. Obrigado, valeu. Rapaziada, vamos lá agora e vamos tocar mais ideias aí. Valeu, gente. Então, rapaz, eu estou com quem aqui? Meu brother KK, meu companheiro de novela. Ah, moleque! A gente está gravando a novela do Seafall. Se você ainda não viu, tem um link aqui em cima pra você poder clicar e ver a nossa nova velhinha, a gente está jogando o Seafall mó tempão já. Pô, tá maneiro, tá maneiro. Está começando a ficar maneiro. Está ficando bom, né? Está melhorado, está até melhorado. O jogo começou meio ruim, mas... Porra, agora está indo. Então, por que eu chamo o Gagá aqui pra trocar ideia com a gente? Pra ele poder falar de como vai ser agora o Da Daidai. Quem já acompanha o canal, a gente já vem conversando sobre o Da 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 Da, mó tempão, como que ele vai ser produzido e tal, beleza. Só que, às vezes, você vai sair uma notícia que vai dar pra rapaziada aí. Chega aí, Rony, chega aí. Então, agora a gente conseguiu uma parceria da Ace com a Redbox, que vai ser o seguinte, a gente vai mandar o jogo lá pra China e agora ele vai ser todo produzido lá fora, com o know-how do pessoal da Redbox, então com a qualidade que a gente tem trazido o jogo. E foi a melhor forma do jogo chegar o preço que a gente quer pro público nacional e com a qualidade que o público está esperando. Então, cara, é bom pra todo mundo. É, porque isso foi maneiro. Essa notícia saiu essa semana. Pois é. Na junção da Ace com a Redbox pra poder fazer a produção do Da 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 Da. Exatamente. E a gente, o Da 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 vai ser o primeiro jogo dessa parceria que vai se estender com mais jogos. Mas o Da 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 vai ser o teste. Então, só no final do ano, ano que vem. No final do ano, ano que vem, de novo, mais um tempinho. Mas, cara, vai sair um produto legal pra vocês. Pra quem não conhece o Da 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 Da, já tem review também no canal sobre o jogo. É um party game bem bacana, de peteleco de dados. Dá uma olhadinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou botar o link aqui em cima pra você poder clicar e dar uma olhada, valiu? Um abraço, galera. Vamos lá, Kaká. Vamos continuar gravando na solo. Vê ela, Malu. Ah, moleque. Então, meus amigos, estou com quem aqui? Daniel Braga, o designer do Labirinx. Explica pra galera qual é o Labirinx. O Labirinx é um jogo de exploração. Você está dentro de uma masmorra. O objetivo é pegar cinco tesouros. É um jogo rápido, dez minutos por jogador. Você tem três desafios básicos que geram esses tesouros. E você tem uma gama boa de personagens. São 12 personagens dentro da caixa. É, eu joguei, rapaz. E são vários personagens com poderes especiais diferentes. Isso cria uma cena especial. E deixa a rejogabilidade lá pra cima. Tu vai ter que jogar bastante pra ficar de saco cheio. Exatamente. A gente está financiando o jogo no Catarse. Já está financiado. Já está financiado. Já tem algumas vezes que não vai aparecer. Estão quase batendo 40 mil agora. E quando bater 40 mil, abre um dado com a caveira no número 6. Em baixo relevo. Um dado bonito, um dado vermelho. Com todas as ilumerações em preto. Já abriram dois personagens. Com mais seis ainda pra abrir dentro da campanha. Acho que vale a pena. Pô, a caixa básica vem com quantos personagens? Vem com 12 personagens. Já abriu mais dois. 14. Já tem 14. Podemos chegar até 20. Pô, podemos chegar até 20. Então, amigo, a rejogabilidade vai lá pra cima. É um jogo até quantos jogadores? Dois a seis jogadores. Dez minutos por jogador. É um jogo rápido. Pô, dois a seis jogadores com essa proporção de personagens com habilidades especiais. Sim. Tu vai ter que jogar pra cacete pra ficar de saco cheio. E uma coisa que eu joguei, que eu joguei o labirinto também, uma coisa que eu curti muito, é que o tamanho da mesa define a experiência do jogo. Sim, o tamanho da mesa. Então, você junta jogadores com poderes diferentes, variados. Mesa com tamanho diferente é uma experiência toda hora. O labirinto é único, você nunca joga com o labirinto igual. Sim, difícilmente você vai jogar igual. O labirinto, como ele é vivo, meio que rola um jogo de memória. Então, conforme você vai abrir as cartas, a pessoa pode abrir a carta e posicionar o labirinto diferente. Posicionar ela como ela quiser, exatamente. Então, cara, dificilmente você vai chegar e ficar com alguma coisa amarrada chata. Sim, com certeza. Ele vai estar sempre ali. Eu gostei pra cacete do jogo. Ele jogou junto na Redbox. E é uma experiência bem legal essa variação do jogo. Com certeza. Ele não fica amarrado. Não, eu acho que o jogo pode... O pessoal tá se divertindo bastante. Já fizemos quatro meses. E tem gente já pedindo uma quinta mesmo. Sim. O financiamento vai ter a quanto? Tem mais dez dias de financiamento. Tem mais dez dias de financiamento a partir de hoje, sábado, dia 29. Esse vídeo deve ir ao ar na quinta-feira. Então, já vai estar na bela horinha pra acabar o financiamento. Vamos com a Redbox, que é a nossa editora. E na descrição do vídeo vai ter um linkzinho pro financiamento coletivo. Se você quiser apoiar, você dá um pulo lá e namorar pra rapaziada. Outra parada que eu queria perguntar pra gente terminar. Eu vi aquelas pecinhas dos personagens que eu fiquei maluco, que parecia butão. Jogo de butão contra o moleque, jogava ali. Todo mundo gosta muito. Eu vi essas pecinhas e eu fiquei maluco. Qual é a meta dele pra poder ver essa peça? Isso aí só o Pop pode responder. Só ele que vai saber. Porque ele tá com essa informação guardada. Então, rapaziada, é fundamental ajudar pra poder bater a meta e poder liberar o mais. E saber qual é. Porque, meu irmão, a pecinha do personagem desse filme de butão ficou muito maneiro. É, foi maneiro mesmo. Daniel, obrigado aí por ter a ideia com a gente. Beleza? Sucesso no financiamento. Valeu. Então, vamos voltar, rapaziada. É urgente. Então, rapaziada, eu tô com quem? Porra, meu companheiro de novela. Agora a gente é artista. Agora a gente é artista. A gente grava novelas, mano. Tem que ter nome composto agora. Tem que ter novo composto. Davi ou Coelho, Fabrício Ferreira. A gente só fala agora assim. É isso. Então, rapaziada, meu brother de Davi tá aqui pra quê? Primeira coisa, vamos falar pra vocês da nossa novela do Sifon que tá rolando. Tá rolando, né? Já saiu um episódio. Já saiu o primeiro episódio, que tá dividido em duas partes. Metade no Aftermath e metade lá no Sigo Coelho. Isso. A gente já gravou dois. Porra, já gravamos mais dois aí. Já vai vir coisa por aí. Já tá em processo de pós-produção. Se tudo é merda, três episódios já tem. É. Se a gente for do quebrar o tabuleiro antes, já tem três episódios gravados. Mas o jogo deu uma subida. Deu. Deu. Esse último, a gente jogou aí. É, o terceiro episódio, você vai ver que o troço já mudou. Pro quarto episódio já vai vir coisa mais legal também. Mas a gente já terminou o terceiro episódio como, caralho, vamos jogar agora o próximo. É. Porque veio um monte de parada maneira, ficou bem legal. A gente vai ter lá as nossas considerações em cada vídeo. Isso. Que a gente vai, você vai percebendo que a gente vai gostando mais, vai gostando menos. E vai ver a cara da galera também durante a partida, quando tu achou bacana ou não e tal. Meu pai, você foi lá pra Game Geek Festival. Geek & Game Real Festival. Esse aí mesmo. Como é que foi a parada lá? A gente repercebe que o jogo de tabuleiro tá crescendo. Mas ainda não é uma parada que bomba ou que é focada. Tu que é um cara experiente, já foi pros enganches lá fora de jogos de tabuleiro, você vê que é um bagulho bom. Mas como é que foi aqui esse evento do Game Geek? Eu acho que a pegada deles era tentar fazer uma Comic Con aqui. E a própria Comic Con já não tem uma pegada muito forte de borde, né? A Galápagos botou um stand grande lá, mas muito frato de borde. A GGRF tentou fazer algo similar à Comic Con e aí teve uma área bem humilde ali de board games. A Galápagos, cara, tinha três stands de borde. A Pensamento Coletivo, a Galápagos, dividindo um stand com a Pingo Nui. Com a S, Pingo Nui. E a Jambô, que trouxe também. Ah, e a Retropunk. A Jambô tá sempre bombando. A Jambô tá na Bienal, tá em tudo que é, o Galápagos tá com stand lá. Então era Jambô, Retropunk, Pensamento Coletivo. 50% Galápagos, 50% Pingo Nui. Tinha lá as mesas de demo e tal pra mostrar os jogos. E nesse sentido a Galápagos era a mais forte. Mandou bem, botou as mesinhas com a galera lá de demo. Mas assim, muito fraco e também as mesas eram todas alugadas pelas lojas. Então a gente podia jogar o nosso jogo lá. Então o resto do evento era mais jogo digital, né? Videogame, LoL, CS. Cultura Geek e tal. Mas foi um evento bacana pro parâmetro Rio de Janeiro. Foi maneiro. É o melhor que a gente tem hoje de organização. Nacional, infelizmente, não tem como. E de borde também, a gente tá muito longe. Então eu acho que o Diversão Offline é o que mais super as nossas necessidades de evento no Rio. Que vai ter aí nesse ano, vai ser um final de semana. Vai ser sábado ou domingo, né? Isso. Eu não sei a data. Onde já saiu a data? Saiu. É perto do dia 18, 19 de agosto. De agosto, é por aí. Vai ser nesse final de semana próxima aí. Quando a gente tiver tudo certinho, fala lá no canal, no Aftermath Extra. Não tem estresse nenhum. Isso aí. Com o meu culpado, obrigado. Vamos continuar gravando a nossa novela agora, que a gente é só Projac. É isso. O Aftermath, o Circo Curio tem vários estúdios agora. Na Tijuca, no Projac. Tem Tijuca, estúdio na Tijuca, estúdio Botafogo. Meu irmão, sensacional. Valeu, rapaziada. Valeu. Então, rapaziada, eu tô com quem? Meu amigo paulistano, mano? Jamais, jamais, jamais. Vai pro Rio é o tempo, maluco. Caraca, tem muita ozinha negra. Bota a porra da meia aí, mano. Aqui tá 3,30. Tá 3,30. Caraca, é o tempo que fica escroto, cara. Tá bom, assim que é bom. É você vir pro Rio e fica a zona do tempo. Meu pai, dimele o seguinte. Valeu. Tá trabalhando agora em qual área da culmina? O que você tá desenvolvendo lá? O que você tá fazendo lá dentro agora? Eu tô trabalhando agora no Rising Sun, que eu acho que vocês viram que é um pouquinho de dinheiro. Sim. Um bom financiamento coletivo. Maior que a Kickstarter da Culmini, de todos os tempos, passou o Black Plague, 4 milhões e um pouquinho. Sucesso total. E eu tô trabalhando no desenvolvimento dele, né? Que eu peguei com o Eric. Tem uma parada. Muita gente fala que o Rising Sun é parecido com o Blood Rage. Já ouvi uma galera falando, ah, Rising Sun, ele é o Blood Rage com temática japonesa. Caô, se você leu o manual no Kickstarter, meu amigo, tu já viu que não é igual. Tu já viu que não é igual. Não é isso? Não. É outra parada. É outra parada. É, o Eric, ele soltou a coisa do sucessor espiritual. Sim. Sucessor espiritual, a galera já achou, ah, é clone. É, sucessor não é, não significa que, porra, é igual. Não, não é um clone. Ele tem essa coisa da mitologia, né? Tipo, assim como aqui é mitologia nórdica, é mitologia japonesa. É bem forte no jogo, é bem presente. É dudes on the map, né? Tipo, os carinha lá brigando, tem um tabuleiro. Mas meio que para por aí. É, acabou. É outra parada. Não tem nada a ver. Tem um pouquinho de controle de área, né, assim, de leve no jogo, porque tem mais resoluções. Mas o jogo é muito diferente, é outra pegada, tem negociação, tem outro tipo de jogo. Os dois são muito bons. Só bons e irados. Isso a gente tem de se mostrar. E o que que venceu pela Kulmini esse ano? Vem alguma coisa aí pra galera? É. Vem o meu e do Romulo Marques. Sim. O Geek Do, o Bot Battles, que foi a nossa reimplementação do jogo. Que foram só no Brasil, que era dos dragões. Aqueles dragõezinhos. Agora viraram os robôzinhos numa arena, brigando. Aquela pegada do Big Hero. E se tudo correr bem, eu saí agora em maio. Então em maio, o Geek Do, o Bot Battles. E o Looters. O Looters já saiu, já tá rolando aí. Mas agora vai ser lançado em outros países também. Ah, maneiro. A Coreia, a Coreia. Eu vi a capa da Coreia, ficou bem maneiro. E aí a gente vai ter outras versões aí do Looters. E o que que você tem de spoiler pra gente aí do que a Kulmini vai trazer esse ano pro Brasil? Eu não sei se é spoiler, eu acho que a Galápagos já anunciou, né, na última conferência deles. O Godfather, né, que é um jogo que tá vindo aí. E assim, tem muita coisa boa que eu ainda não posso falar. Mas dos jogos que já foram lançados, que vão vindo pro Brasil também da Kulmini. Tem coisa bacana. Rapaziada, já prepara a carteira que a Kulmini vem pesada pro Brasil. Vem com o nosso parceiro a Galápagos dos Jogos. Trazendo umas belezinhas tipo esse Blood Racer aqui, bonito. Beleza? Valeu, querida. Filho da punha. Agora vamos comer hambúrguer, rapaziada. Table Top Day, joga aí, galera. Braço. Então, rapaziada, o que que aconteceu? Acabou mais um castelo das peças com o Table Top Day. Aí tá geral, vem pra Conde. Vamos comer hambúrguer agora pra relaxar. O cara tá aqui, ó. Tá vazinho e tal, não sei o quê. Enfim, foi um sucesso o castelo das peças. Jogamos bastante coisa, vimos bastante jogos novos e tal. E é isso aí. Se você ainda... A gente vai fazer um unboxing. Vamos fazer um unboxing de hambúrguer agora que vale a pena, beleza? Enfim, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Curte aí, escreve nos comentários, siga esse maluco aqui também, ó. Quem ainda não siga o Coelho, vai lá no Coelho e se inscreve lá também. Rapaziada, tamo junto, forte abraço e até mais.